Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Sai de aí, Zaki! Abre e caindo! Agora vai! Arriba! Rapaz! Não ia abrir isso Fica agoniado, é! Eles querem ficar tudo ali Parece que ele vai pegar aquele filme ali Lá vai, pô! Oh, oh! Já sai de aí! Ei, ei, ei! Olha! Já foi, já foi! Tá, boba! Exato momento em que a árvore cai aqui na Cruz das Almas Foi a roda, não foi? Foi a roda, não foi? Foi, é! Olha a bagaceira aqui! Agorinha! É, mano! É! É! É!